A melhoria do ministro do Berlê é o após ação da Rússia. Aplante de Dadeu, gente, só as pessoas. O que você está vendo? O após ação do Votéu, gente, só as pessoas. O após ação do Votéu, gente, só as pessoas. O após ação do Votéu, gente, só as pessoas. É o paletro brasileiro que está waitindo ao início de invasiva de Marcos. Está aí o paletro brasileiro. A luz está vira o Brasil. O Brasil o Brasil. O Brasil se tomou da nossa nova. O salário do Brasil se torna o Brasil. E aí O Brasil é o Brasil. Atenção de oportunidade, o exercício roda, a oportunidade de alvo, sem polícia. Atenção de polícia, ainda se saiba, a presidência do Ministério Público, e a força de reta, o apontado, a força de reta, o apontado, a força de reta, o apontado, o número 35, a força de reta, a força de reta, o apontado, o número 35, o número 35, a força de reta, o ativou, o apontado, o número 36, o número 36, a força de reta, o apontado, 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 E aí